Música Amor, a gente terminou Não há vez que afastou E nunca mais se viu Não sei mais O que me vale por reais E agora é só o tempo atrás Eu quero mais Que você me foca A paz vir é outra Me lembra da louca Até nunca mais Cantando risada bem da tua cara Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.